Então o take, ele deixa a tua operação objetiva. Você consegue, através do take, entender o quanto que você tá buscando por semana, o quanto que você vai ganhar, né? O stop, o quanto que você vai poder perder, então fica tudo mais tranquilo. Com um cara que nem eu, que opera, por exemplo, 50, 100, a 200 de lote, cara, não tem como operar sem take, sem stop. É impossível. E existem várias artimanhas pra você trabalhar melhor esse take ou stop. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Aula 11, 3 de para iniciante. Hoje eu vou falar de take e stop. Vocês vêm muito falar de take e stop, take e stop, take e stop, take e stop. Hoje eu vou falar de take e stop. Vamos lá? O que é o take, né? Take, vamos lá nada. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, porque, sei lá, vocês têm que se inscrever aqui. Eu quero aumentar pelo menos 500 inscritos a cada vídeo, hein? Eu tô acompanhando, hein? Se não aumentar, eu vou parar com essa merda aqui. Vou parar com essa merda aqui e acabou. Eu vou começar a acompanhar agora, hein? Isso não é foda, mano? Só trabalhando de graça com vocês aqui não dá, né, vai? Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta aí também, comenta muita coisa aí, comenta Marcelão, comenta qualquer coisa que vocês quiserem. Pra me xingar, só pra dar algoritmo. Xinga também do algoritmo, tá? Só pra vocês que querem me xingando aí, xingar também no algoritmo, tá? Comenta, compartilha, se inscreve e manda pra 50 amigos. Valeu? Take Profit. Take Profit é o seu limite de ganho. Quando você entra na operação, você tem que estipular ali um limite pro teu ganho. E o Stop, ao contrário do Take, é o limite da tua perca. Vamos olhar aqui no gráfico aqui? Coisa rápida. Vem aqui, ó, no meu gráfico. Eu vou simular aqui uma situação com vocês. Vamos imaginar aqui uma operaçãozinha no Eurodola e eu vou colocar um Take de 2 níveis. Então, o que que é o Take, ó? Quando eu falo colocar Take de 2 níveis, precisa que ele seja... Eu não quero que vocês aprendam a técnica não, tá? Porque aqui não é lugar pra vocês aprenderem a técnica. Pelo menos aqui nesse vídeo, não. Quer aprender técnica, assiste os vídeos longos lá de domingo, os estúdios de domingo, os vídeos antigos aí. Vai assistir, porque aqui é trade pra iniciante. Então, quando eu calculo o meu Take, eu meço esses dois canais aqui, ó, canal de referência, mais a zona neutra, e projeto ele duas vezes pra cima. Tem várias formas de colocar o Take, tá, gente? Agora que vocês já sabem o que que é um Take, né? Quando eu falo Take, eu já... Pô, minhas Lives, o que eu mais falo é de infinitas possibilidades de posicionar um Take, tá? Mas eu tô falando aqui a grosso modo. Então, imagina um Takezinho aqui, mais ou menos, ó. Tem que deixar pro Santo, né? Não pode esquecer de deixar pro Santo, senão o Santo vai cobrar de vocês. Sempre deixar pro Santo aqui, ó. Então, como a gente aprendeu na aula passada, você vem aqui, ó, pega o cursor, não puxa de cima da linha, tá? Um pouquinho aqui, ó, pra cima, e vai lá no Take. Vai dar um Take, mais ou menos, aí, de 490 pontos. E o... Então, se você entrar numa operação, por exemplo, no Eurodólar, que tá aqui, por exemplo, com 1.0, é uma operação que te renderia aí, facilmente, aí, ó, 483 pontos, 483 dólares, a 1.0 de lote, por exemplo. Então, ali, você já tem o limite de ganho. O que que acontece? Eu vou abrir uma ordem aqui pra vocês verem eu posicionar, ó. Nova ordem, não vou entrar com 1.0, não, porque eu não sou besta, vou ficar perdendo dinheiro pra ensinar a vocês, vocês não tão me dando nada. Além de tá gravando vídeo de graça pra vocês, vocês não se inscrevendo nessa p*** aí, mano. Se inscreve aí, 0, 0, 1.0, 0, 1. Pra mostrar exemplo, vamos... Aqui nem é compra, tá? É só pra dar exemplo mesmo. Pá, comprado, ó. Comprei, tá vendo? Comprei. O que que eu faço? Eu vou clicar aqui nessa linha de compra aqui, ó. Não preenche... Outra dica, não preenche na boleta, não. Tem uns doido aí que preenche na boleta. Não preenche na boleta, não. Porque você perde muito tempo, tá? A técnica, você vai marcar as regiões, tá? Vai marcar, então você tem a região marcada aqui já, ó. A boleta é só pra colocar o lote e apertar o botão. Só isso, tá? Então a região já tá marcada. Não perde tempo preenchendo aqui. Até porque também é rápido, mas não perde tempo não. Então o que você vai fazer? Você vai clicar e arrastar pra cima. Acabou, tá? Então você foi lá e play. E pronto. Já tá com o take marcado. Você vai clicar aqui, ó. E vai arrastar pra baixo. Aonde você imaginou que seria, né, o seu stop. Nunca em cima da linha, tá vendo, gente? Sempre pra cá, ó. Então aqui, você tem o seu stop, tá vendo? Se você tomar aqui, ó. Eu coloquei o stop aqui, mais ou menos, ó. 264 pontos, né? Que é os pipetes que eu ensinei pra vocês. Tá dando 264 stop, tá vendo? Então ele te ajuda a entender o quanto que você pode perder na operação e o quanto que você pode ganhar. Ou seja, se o mercado cair, ele tá ali. Você tá, entrou comprado, né? Aí de repente o mercado, ele começa a cair. Pra você não quebrar a tua conta, pra você não perder tudo numa operação só, que nem a maioria faz aí. Tem um monte de cara que quebra a conta numa operação só. Não sei como é que consegue. Tem que ser ninja. Com o lote correto, vocês vão quebrar a conta nunca, entendeu? Nunca que vocês vão quebrar a conta operando com 0,5 de risco. Então, pra você não perder tudo, você tem que utilizar o seu stopzinho. Então, tem gente que opera sem stop e acaba ainda quebrando a conta. Então, assim, o stop só é pra você não quebrar essa conta. Então, colocar o lote correto, sempre ali no 0,5 a 1% de risco, né? Então, você tem um stop aqui, porque se o mercado cair, 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 você já saiu da operação. E tem a oportunidade de dar uma costurada. Na FIMIT a gente costura, tem a parte de costurada. E entrar numa nova ordem, por exemplo. E o seu limite de ganho, aqui, o take, profit, ele é importante ser utilizado, por quê? Durante a sua operação, é importante você ter objetivo. Imagine você entrando no comprado aqui, e aí você não tem o take posicionado. Você simplesmente chegou aqui, e não tem take. Cancelei aqui o take. Você não tem take, tá vendo? Primeiro que era errado também no texto, mas você não tem take. O que pode acontecer aqui? E, porra, o mercado ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai chegar. Chegou na situação de ter um mega de um lucro. Não saiu dessa ordem. E aí o mercado volta, 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 volta. E te tira do negativo. Se você também utilizou isso. Porque o cara que não utiliza o take também não tá utilizando stop. Ele tá operando no zóio. Então imagina, ele volta e pega o seu stop. Então pra você não ficar nessa dança, a técnica FIMATE, ela trata tudo isso. Porque, por exemplo, quando você entra comprado, por exemplo, ou vendido. Vamos dar um exemplo aqui de compra. Quando você entra aqui comprado, por exemplo, pra você não correr o risco do mercado ir em cima. E voltar e pegar o seu stop negativo. O que a gente faz? Mede o canal. Projeta o canal pra cima ali da linha de entrada. Você tem o subciclo. Não vou explicar hoje o subciclo, porque senão ela vai ficar longa. Mas a base do subciclo é o quê? Quando o mercado rompe 100% do subciclo, você pega esse stop aqui, ó. E trava no zero a zero. Entende? Pra quê? Pra você não correr esse risco do mercado vir aqui e dançar. E pegar o seu stop negativo. Pra você não correr o risco do mercado ficar dançando aqui e pegar o seu stop no zero a zero. O que você faz? Tem que colocar um take. Então o take, ele deixa a tua operação objetiva. Você consegue, através do take, entender o quanto que você tá buscando por semana. O quanto que você vai ganhar, né? O stop, o quanto que você vai poder perder. Então fica tudo mais tranquilo. Uma coisa é você entrar na operação, sabendo que você, se tomar um stop, se tudo deu errado, você vai perder uma parada que você já aceitou. Um dinheiro que você sabe que pode perder. Se você colocar ali no stop, por exemplo, você que tá começando 0,5% a 1%, você não vai ter medo de perder o dinheiro. Então você vai conseguir seguir melhor a técnica. A ansiedade não vai cantar tão alto. Então você vai conseguir seguir a técnica. O que te dá ansiedade, às vezes, é operar com a mão maior do que você pode. Então o take e o stop, ele ajuda em todas essas questões aí. A dica é, sempre utilize um take, né? Sempre posição no stop. Em todas as minhas lives, em todos os meus vídeos no YouTube, eu ensino muito sobre take e stop. Principalmente, o que eu chamo de take inteligente, né? Quando, por exemplo, aqui, eu coloco, por exemplo, uma operação aqui de Shaw SD, que eu já ensinei em vídeos anteriores. Quando eu coloco no semanal, eu opero muito essas regiões aqui, de 50, aqui, onde eu traço essas linhas pretas, né? Ou seja, são linhas que, geralmente, eu utilizo de take. Essa semana eu fiz essa operação aqui no M15. A primeira operação que eu fiz na semana foi saindo de uma linha preta, daquela, canal de referência, zona neutra. Stop fora da caixinha, take profit na linha preta. Eu usei um take profit além dos dois níveis, entendeu? Então, eu coloquei um take, é o que chamo de take inteligente, né? Coloquei um take pot na linha preta. Mercado rompe o subciclo. Eu travo no 0x0 aquele stop e deixo o trade até o take. Então, você percebe que ele deixa mais objetivo? Imagine se eu não tivesse um take. Olha o que o mercado ia fazer. Ele ia voltar todinho, ó. Uma operação que foi positiva, voltaria pro 0x0, depois volta de novo. Ficaria negativo aqui, ó. Então, você imagina, você viu o seu saldo positivar só aqui em cima e, de repente, você vê o saldo negativo. Com um cara que nem eu, que opera, por exemplo, 50, 100, a 200 de lote, cara, não tem como operar sem take, sem stop. É impossível. E existem várias artimanhas pra você trabalhar melhor esse take ou stop. Se você assistir minhas lives, FireMate Club, método FireMate, eu ensino muito sobre como utilizar o stop com variação de três tempos gráficos, por exemplo, pra deixar o stop mais barato. E você conseguir buscar o take no M15, que é um take mais... Você pode ganhar mais dinheiro, ou seja, o seu take tá no M15. Você tá buscando mais pontos, né? Mais pipetes. Mas o seu stop tá no M1. O seu stop tá mais curto, com a menos quantidade de pontos. Então, existem várias estratégias pra take e pra stop. E é o que eu mais faço aqui no meu canal. Então, como esse vídeo é pra você que tá chegando aqui no canal, pra iniciante, volta os vídeos do canal, assista os vídeos antigos aí. Os estudos que eu faço de domingo, que eu posto aqui de vez em quando. Se você puder entrar, entra pro FireMate Club. FireMate Club é vida, mano. Entra na FireMate Club, o link tá aqui embaixo aqui, ó. Entra pro FireMate Club. Beleza? Vai pra lá, que é bem bacana. Todo domingo eu tô lá discutindo o mercado, mostrando o que tá rolando. Te dando informação fresca, entendeu? Te dando a informação em real time. Então, é bem bacana também. Tá? Pra quem pergunta a corretora que eu opero aí, Marcelo não opera pela Rantec. Corretora que eu confio. E a corretora que eu já tô operando há muito tempo. Essa é a corretora que eu opero. Se você quiser conhecer melhor a Rantec, tem um link aqui que vai direcionar pra você pra um vídeo na qual eu tô ensinando você a abrir conta na Rantec. Valeu! Eu vejo você na próxima aula. Então, o que você tem que fazer aí? Vamos ver se você sabe. Vamos ver se você sabe o que você tem que fazer. Tem que deixar o like, tem que compartilhar o vídeo, mandar pra 50 amigos e comentar aqui embaixo. É um passo a passo, hein? Esse é o seu primeiro trade. Se inscrever no canal. Dá o like. Comentar. Já foi três trades. Mandar pra 50 mil. Quarto trade. Entendeu? Faz isso aí pra nós aí, hein? Tô de olho em vocês, hein? Valeu! Até a próxima!